Olá, muito boa tarde, sejam todos muitíssimos bem-vindos aqui ao A Casa é Sua, porque tá começando mais um programa. Eu sou a Tati Simon, fico com você aqui na TVC até as cinco e meia da tarde Aproveite e me faça companhia também, sabe como? Interagindo comigo pelas nossas redes sociais. Eu já tô com o celular na mão, porque eu quero ver a sua mensagem aqui na nossa live. Quer mandar o WhatsApp? Pode mandar também, porque Mari Verdão tá de olho nas nossas mensagens e inclusive hoje tem convidado especial até a Letícia tá aqui pra ficar de olho nas nossas mensagens né Letícia? Eu quero ver só os recados que o pessoal vai mandar pra gente manda aqui ó, é o 9, 9234 44539 Se quiser interagir com a gente pelo WhatsApp fica à vontade, se preferir também pelas lives no Facebook. Inclusive a nossa reestreia aqui na TV de Casa Nova eu quero agradecer pelo bom gosto do nosso cenário que é todinho da loja Estrela Casa Decor. Uma loja linda de imóveis do nosso querido Eliseu Júnior. Um abraço pra você, viu Eliseu? Bom e hoje quarta-feira, dia 4 de agosto é dia de parabenizar sabe quem? Os padres porque hoje é dia do padre então todo o nosso carinho, meus parabéns para os padres aqui de Três Lagoas viu? Bom e hoje quarta-feira é dia do nosso quadro Um Toque a Mais que era antigamente as terças agora é as quartas, viu? Então se você quiser ficar ligado nas dicas da nossa arquiteta Ana Paula Tomé é as quartas as quartas-feiras aqui na Casa Sua, viu? Ela já está aqui conosco no nosso estúdio e para o programa de hoje a gente preparou um conteúdo bem bacana feito sabe onde? No Salão de Beleza MG é já já aqui na Casa Sua e tem estreia também, viu? É estreia do nosso quadro Mari Help! A Mari Verdun que chega com soluções práticas, rápidas para o nosso dia a dia eu se fosse você não iria perder fica com a gente o show A Casa Sua está só começando e vamos que vamos roda a vinheta Um Toque a Mais Um Toque a Mais Pois é, já estamos aqui com a minha convidada que agora é as quartas-feiras não mais as terças Ana Paula Tomé é um prazer te receber pessoalmente tão bom estar de pertinho assim, né Ana? Seja bem-vinda Oi Tati, obrigada é verdade eu estou adorando estar aqui no estúdio da TVC e parabenizar aqui o cenário que o Júnior da Estrela que também faz parte da minha história preparou para vocês está muito lindo O que você achou aqui do nosso cenário, Ana? Super alegre colorido contemporâneo eu adorei estou super à vontade Que bom fico feliz, viu? Ana, inclusive essa semana conteúdo que a gente preparou com muito carinho fomos até o Salão de Beleza MG vamos acompanhar juntinhos? Vamos lá Então vamos, roda o VT Hoje o nosso quadro semanal Um Toque a Mais está muitíssimo especial a gente veio até um estabelecimento comercial no maior cartão postal de Três Lagoas a Lagoa Maior e claro que eu não ia fazer isso sozinha, né? Eu preciso da participação da dona desse quadro a arquiteta Ana Paula Tomé revele para nós onde estamos? É isso aí, Tati a gente está aqui em frente ao MG Beleza Estética o meu primeiro projeto arquitetônico e eu tive a felicidade de fazer em frente a Lagoa Maior vamos lá conhecer? Sem mistérios, bora! E eu vou começar contando para vocês sobre a fachada do MG eu usei esses tijolinhos nessa cor terra cota para remeter o antigo espaço do salão que era lá no centro da cidade o uso do vidro foi pensado para que não atrapalhasse no calor dentro do edifício uma fachada muito envidraçada entre as lagoas poderia ocasionar inúmeros problemas e o alto consumo de energia elétrica que um salão de beleza já tem então eu usei as janelas em fita e ao chegar no salão você é recebido por uma rampa é um acesso universal que eu fiz questão de colocar no meu primeiro projeto arquitetônico que é abraçado por um IP rosa na nossa fachada um dos pedidos das proprietárias do salão fosse que a planta seria integrada ou seja todos os usos aqui do salão tivesse uma permeabilidade entre eles o setor de manicure de lavagem dos cabelos e também a bancada de corte e pintura teve uma certa dificuldade porque nós temos um terreno comprido profundo o salão tem uma profundidade considerável então eu resolvi a planta dividindo entre o lado esquerdo de quem entra as manicures e pedicures o centro desse salão essa bancada que é dupla então nós temos no total de 12 pontos de cabelo e maquiagem nessa bancada que é a sensação do salão com esses espelhos circulares e iluminados onde todo mundo adora fazer uma selfie as principais funções do salão cabelo e maquiagem e lavagem e manicure elas se repetem no segundo andar onde nós vamos também mostrar durante essa visita os lavatórios ficam numa região mais restrita mais discreta para as pessoas ficarem confortáveis nesse momento de relaxamento que é lavar os cabelos e uma das sensações do salão são esses espelhos circulares dupla face com iluminação frontal de LED estão em cima dessa bancada amadeirada que eu remeti a madeira do salão antigo essa madeira castanha que é o Nogueiro Cayena da Durafex afinal quem não gostaria de tirar uma foto nesse espelho após estar produzida no salão outro desejo das proprietárias era que o salão tivesse uma base na cor cinza então eu trouxe o cinza através da pintura externa do piso e das pinturas internas também e levemente na marcenaria misturando com esse amadeirado que é muito forte aqui no salão outro detalhe que eu quis relembrar o edifício antigo são os tijolinhos que lá nós tínhamos e eu trouxe aqui também nessa cor terra-cota na iluminação do salão eu explorei a iluminação artificial através dos rasgos do forro e também plafons de LED embutido na temperatura branco-frio mas também nós somos contemplados pela iluminação natural através das hidraças que temos ao fundo do salão outro detalhe encantador é a janela em fita que tem uma informação tanto na fachada quanto nos espaços interiores ela deixa o fragmento certinho do horizonte da lagoa e da sua vegetação no entorno e eu quis trazer também essa fita esse recorte retangular nos nichos com as samambaias aqui dentro do salão que dividem recepção e lavatórios bom pessoal hoje eu pude mostrar para vocês através do programa a casa é sua no meu quadro um toque a mais o meu primeiro projeto arquitetônico aqui de frente para a lagoa maior vocês gostaram? encontro vocês no próximo programa eu adorei conhecer o novo espaço da MG hein Ana sou suspeita para falar já te falei várias outras vezes que eu sou muito fã do seu trabalho mais um exemplo esse que a gente acabou de acompanhar deixa eu te perguntar uma coisa qual foi o maior desafio no salão da MG porque é um salão muito tradicional na cidade e de um espaço que por muito tempo ficou naquele mesmo endereço e quando migrou baita desafio é bom o principal desafio Tati obrigado pelos elogios o salão realmente é muito bem quisto pelo público de Tras Lagoas mas o principal desafio foi que ele foi meu primeiro projeto arquitetônico da vida né e eu tive esse privilégio como eu falei aí no vídeo de ter sido em frente ao nosso principal cartão postal que é a Lagoa Maior então assim além de toda a estrutura que um salão exige da parte elétrica hidráulica e os programas que ele abrange os programas de necessidade que ele abrange foi a minha primeira primeira obra que saiu do zero né então isso pra mim acho que foi o maior desafio frio na barriga é mas todos os projetos tem esse gosto pela primeira vez né porque cada um é uma coisa então isso sempre acho que acontece Ana e o público de casa pode ser que tenha outras pessoas nos acompanhando que também são trabalhadores ou até mesmo empreendedores desse ramo e uma coisa que a gente falou nessa reportagem que eu achei muito interessante foi a questão dos vidros que a gente acaba aproveitando a luz natural e não aquece tanto o ambiente né é uma boa tática pra ambientes como salões de beleza então é na verdade o uso do vidro ele tem que ser um uso consciente em qualquer tipo de construção seja residencial comercial ou de serviço que é o caso do salão pelo ambiente pela cidade que a gente mora pelo país que a gente mora né que é um país tropical que tem uma tendência a uma temperatura mais alta e o uso do vidro ele pode fazer daquele ambiente interno ali uma estufa totalmente dependente de ar-condicionado onde aí avacalha nas consequências de uma conta de energia muito alta além dos secadores lavatórios com água quente então eu acho que tudo isso tem que ser pensado a gente que projeta agora no século 21 com todas essas questões climáticas é usar o vidro de uma maneira bem dosada eu acho super importante pensar nisso porque se fosse uma parede de concreto certamente seria um ambiente mais quente não é nem isso ou não necessariamente é não existem vários artifícios para você dosar esse conforto térmico né o que eu acho que a gente não precisa ficar totalmente dependente do ar-condicionado e fazer com que ele trabalhe muito para suprir um calor que foi causado através às vezes do projeto que é às vezes se ele fosse todo envidraçado e em relação a esse projeto na época da construção todo mundo imaginou que eu fosse fazer uma pele de vidro ali por estar em frente à lagoa mas eu não abandono a teoria também né que eu acho que ela é o que embasa a gente de achar que não é só não só existe o vidro como solução de fachada né e usar as janelas em fitas que é um uma característica modernista foi o que eu quis trazer pegando só esse horizonte ali da lagoa e eu sou super a favor da gente usar a circular da lagoa e não só contemplar né então eu houve essa esse desejo das pessoas de uma fachada envidraçada mas eu preferi assegurar no conforto térmico e outras questões você falou um ponto muito interessante a lagoa maior é um cartão postal que a gente vai para muitas vezes para lazer para tirar foto mas falta empreendimentos lá em Ana tanto residenciais quanto restaurantes outros de serviço como o próprio salão academias ainda falta né sim a gente poderia explorar mais ali aquela circular né através de residências unifamiliares que são as casas ou multifamiliares que são os prédios é restaurantes bares o salão também né também mas eu acredito que aquilo lá um dia vai ser muito povoado e cada vez mais interessante e fomentado na cidade eu ainda acredito nisso muito serviço por lá para você Ana para a gente encerrar vamos falar do seu Instagram rapidamente porque a Ana desenvolve um trabalho muito assíduo muito levado a muito sério né no Instagram um conteúdo que eu aliás admiro não canso de falar que sou fã viu isso mesmo o que a gente encontra no seu Instagram e como a gente te encontra no Instagram tá é fico feliz Tati que você é uma pessoa que me acompanha lá foi ali que eu comecei né em 2018 quando eu resolvi trabalhar por conta e ali eu mostro um pouco do dia a dia de algumas poucas mas algumas dicas também eu coloco ali mas é mais o acompanhamento dos meus trabalhos todo o pessoal que precisa para fazer com que uma obra termine e chegue no final e tem perrengue chique também tem mas é faz parte aí da minha área mas a gente para chegar no resultado precisa de muita gente trabalhando não só o arquiteto e muita boa vontade de disposição também dos clientes porque envolve realmente muita gente e muita coisa e o Instagram é arroba a mais tudo escrito underline arqu lá vocês podem me encontrar e acompanhar um pouco do meu dia a dia como arquiteta lá no Instagram vocês acompanham as dicas da Ana e aqui no A Casa Sua toda quarta-feira ela tem compromisso aqui com a gente Ana obrigada eu te espero quarta-feira que vem com mais conteúdo sobre arquitetura para nossa audiência obrigada obrigada Tati a gente vai para o intervalo e daqui a pouco tem estreia viu Mari Help já já do meu amigo é elas ela tem Magnus milk Legenda por Sônia Ruberti